Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Polêmicas Ecia Olá meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes Este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmicas Ecia E conforme o título desse vídeo, o pastor Claudio Honor de Andrade Ele traz um recado especial aí, não só para o pastor de Bagé Mas para todos os pastores que procuram um enriquecimento ilícito De uma forma assustadora e misteriosa As custas dos dízimos da igreja As custas do dinheiro do povo Do dinheiro do povo simples, do povo humilde e até ingênuo Vamos ver o que o pastor Claudio Honor de Andrade Falou ao pastor de Bagé Pois é, o pastor que está em imidência aí sendo investigado E também aos demais pastores que procurem um enriquecimento As custas da fé alheia Vamos ver esse vídeo, vamos assistir E ver o que ele nos deu a dizer Já já depois da dieta Muito bem, estamos de volta diretamente de Santa Catarina Para todo o Brasil e para mais de 30 países Segundo os indicadores do YouTube Sem mais demora, vamos se inscrever nesse canal aqui É o canal do meu amigo, o pastor Cozabás querida Pastor Pilantrino Charantol Está lá nos trazendo a sátira do mundo cóspio A sátira do mundo religioso De uma forma bem-humorada Denunciando também todo o sistema Ele já está chegando a mil inscritos, hein? E quando chegar a mil inscritos Ele nos apresentará a sua esposa, a varongida Passem lá, se inscrevam e façam parte daquela família O link do canal do pastor Pilantrino Charantol Está aqui na descrição do vídeo O nosso Instagram está aqui no link Na descrição desse vídeo O link do Instagram está aqui na descrição E nós vamos fazer um acordo Você me segue no Instagram E eu te sigo de volta E nós nos tornamos mais próximo A nossa amizade fica aí mais estreita, tá certo? Passe lá e se inscreva E eu vou retornar a sua inscrição Lá no Instagram Meus amigos, o pastor Claudio Honor de Andrade Trouxe um recado especial aos pastores corruptos Aqueles pastores que se aproveitam, né? Do dinheiro do povo Dos dízimos da igreja Para se enriquecer Para ter seus carros luxuosos Seus carros caríssimos Suas mansões A exemplo do que está sendo apresentado Na cidade de Bagé Onde o pastor lá está Com um grande patrimônio, né? Enriquecido Enfim, tendo aí comércios, farmácias Cofres com dinheiro Uma série de situações lá em Bagé Que nós estamos aí em vários vídeos Então nós vamos ver o que o pastor Claudio Honor de Andrade Traz de informações E também de advertência A esses pastores lobos Que estão devorando a igreja Vamos lá Pastor Claudio Honor de Andrade Lojo de 170 ou 200 mil reais Enquanto seus obreiros às vezes Passam necessidades básicas Não andam com o carro Que às vezes custam um milhão de reais Enquanto seus companheiros de ministério Vêm de bicicleta Ou às vezes a pé para a casa do Senhor Pastores de Cristo Não somos reis Somos servos Não somos senhores feudais Somos os guias da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo Pastores que não apregoam A maldita teologia da prosperidade Porque prosperidade apenas para eles Apenas para eles Porque quando vamos ver o serviço social de sua igreja Não há nada Quantos e quantos obreiros hoje Não estão acumulando riquezas Tornaram-se Tornaram-se Amigos do dinheiro Amam o dinheiro mais do que ao Cristo Amam o dinheiro mais do que a Deus Alguns desses homens são ricos Aqui Mas pobres ali Tem muito aqui Mas nada ali São bajulados aqui por terem muito Mas amaldiçoados ali Porque não estão ajuntando tesouros no céu Tem os seus nomes arrolados Entre os mais ricos Mas ainda não tem os seus nomes escritos no livro da vida Irmãos O importante é termos o nome ali É, com esse vídeo aí não há muito o que comentar Foi muito sucinto Muito objetivo Falou com muita propriedade Espero que esse assunto Essa palavra do pastor Claudio Nô de Andrade Possa realmente chamar a atenção Não só dos pastores corruptos Porque esses estão com a mente cauterizada Mas que chamam principalmente da igreja Para que ao invés de ajudar esses pastores a se corromper Ao invés de ajudar esses pastores a ficarem ricos Com seus dízimos Possam acordar E que realmente possam agir de uma forma bem diferenciada Aquilo que eu disse A sua igreja é corrupta? O seu pastor é corrupto? Não leve seus dízimos para a administração da igreja Ou para a tesouraria Leve para os missionários Quando eu falo de igreja corrupta Eu não falo do corpo da igreja Mas falo da administração A CNPJ Onde fica a diretoria Então não entregue seus dízimos para esses corruptos Leve seus dízimos para os missionários Que na maioria dos casos estão passando fome e necessidade Nós temos casos aí já falado de missionários Que foram abandonados no campo missionários Aí por Bagé e por algumas cidades do Rio Grande do Sul E de Santa Catarina Isso acontece de uma forma assustadora Então ajude os missionários Leve seus dízimos direto para os missionários Sem passar por qualquer secretaria de missão Porque lá está acontecendo a corrupção E aí nós vamos ficando por aqui Nos próximos vídeos vamos trazer mais assuntos do mundo gospel para vocês Espero que vocês continuem conosco Se inscrevendo, participando e é claro Sempre deixando o seu like nesses vídeos E lembre-se Se você agir com dignidade Pode não consertar o mundo Mas tenha certeza Na terra haverá um canalha a menos Fiquem todos em paz Fiquem todos com Deus Tchau, tchau pessoal Até o próximo vídeo Até a próxima pessoal E se inscrevam em nosso canal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto